Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades. Este por sua vez é o vídeo dando seguimento aí na reforma, inspeção e revitalização da moto Trax G8135 aqui no Guarani Auto Peças. Os vídeos anteriores aí vocês puderam acompanhar como estava o estado do carburador, foi uma das surpresas. E me parece que a gente encontrou mais uma, a gente tentou fazer o funcionamento do motor aqui e não conseguiu. Essa moto já passou pela mão de outros profissionais e agora a gente está desmontando aqui, como podem ver. Estamos tirando a parte de cima aqui da tampa de válvulas, vamos acessar o cabeçote também. Vamos estar retirando aqui para vocês verem. Este vídeo tanto mostra como está a situação do motor e também serve aí para quando a moto for vendida que o próximo proprietário veja que o motor foi desmontado, recebeu a manutenção preventiva devida. Então, como podem ver, um detalhe que chama a atenção aqui, uma válvula sem queima por completa, outra por completa e limpa. Então, isso aí mostra que outro profissional na área tentou fazer o funcionamento, tentou fazer uma limpeza aí que foi até inadequada, não fez 100% e a moto não está funcionando. Então, nós vamos ter que conferir tudo aqui, juntamente com os profissionais aqui do Guarani Auto Peças, o Flávio aqui que está com a gente. E aos poucos a gente vai melhorando a moto aí, né? Ela que por sua vez ficou muito tempo parada e caiu aqui em nossas mãos, agora a gente vai dar o trato que ela merece. Você que é proprietário de uma moto dessa, uma Trax de outro 135 ou qualquer outra moto da Trax, assim como o Green Sport 150, Shinerai e outras, traga a sua moto aqui para o Guarani Auto Peças para fazer a inspeção veicular, fazer manutenção preventiva, mecânica, eletricidade e tudo mais e saia com a sua moto rodando. Aqui temos o mecânico qualificado aqui para trabalhar com todas as marcas, inclusive casos como esse, que já passaram para outra loja, receberam a má manutenção e o único jeito foi trazer para cá para a gente reviborar. Agora, não faça como outras pessoas, levem outros primeiros para trazer para cá. Você vai gastar com outros profissionais, com outros mecânicos, muitas das vezes não vão dar conta, não vão ter peças e vai acabar te criando aí um maior gasto, ok? Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-5098. Convidamos também para fazer parte do grupo Guarani Auto Peças e Trax de outro 135 no Facebook. É só clicar no link de encaminhamento que você encontra logo abaixo na descrição do vídeo.